Sabe, quando você tá buscando uma caminhada, você precisa de ajuda de alguém, não tem ninguém. Graças a Deus comigo não foi assim. Às vezes a gente não tem o apoio da nossa família, mas tem o apoio de quem reconhece e vê o talento em nós. E foi assim, me afugentei lá na moca, conheci um parceiro que é de miliano, se chama Lelo. Esse cara, sem palavras, esse cara me colocou no funk completamente, esse cara me deu a malícia das coisas, entendeu? Esse cara gravou uma música comigo, quando ninguém sabia que era o Livinho, velho. Quando a gente ficava assim em casa, caralho, mano. Será que um dia eu vou ver o público cantar minha música? Mas o cara não se preocupou com isso, não. Ele não falou, mano, eu vou ajudar esse moleque, vai que esse moleque estoura e eu. Não, parceiro, ele não fez isso, não, mano. Ele ajudou, velho. Ele me colocou na casa dele lá pra dormir. Tá ligado? Quantas vezes eu estava na intriga aqui em casa, com a família, por causa de show, por causa que eu queria correr atrás de uma coisa que pra eles era em vão. O cara me abrigou lá. O cara me levava pra cima e pra baixo nos bales, mano. O cara gravou uma música comigo, sete dias de balada, quem me conhece me acompanha de um dia sabe. Lelo, obrigado por tudo que você fez, cara. Tudo, tudo, tudo. Pela comida, parça, que você sempre serviu. De rosto alegre, feliz. Sempre, parça. Pelo videogame que a gente jogou. Pelas webcam que a gente fez. Pelas web... Pelas... Pelas tweetcam que a gente fez. Deus o tenha, parça. Obrigado por tudo que você fez. Valeu de verdade, meu mano Lelo. Eu não tenho mais o que falar, família. Na moral, só peço que vocês orem e peço a Deus por ele, pela família dele, por todos. Esse cara é relíquia. E ele é relíquia. Meu parceiro Lelo, obrigado por tudo que você fez, meu nego. Nós somos louco e vivemos pouco mais Nós leva a nossa vida do jeito que nós quer Nós somos louco e vivemos pouco mais Vida de sufoco É vida de mané Fale, meu parceiro, relíquia é o funk O funk morre só pra quem quer que morre Mas pra quem não quer, ele vive aqui, ó Citizen of Heaven Você, Lelo, é um cidadão do céu Esteja com Deus, meu parceiro Esteja com Deus